Eu poderia tentar escrever sobre você E tentar te descrever Mas não dá pra pontificar tudo que sinto Você é tipo as harmonias de Tom Jobim A flor mais linda do jardim Um dia tranquilo De domingo Você é tipo o canto de um ou chinou Ou um girassol Florindo Florindo Você é tipo o pôr do sol Depois de um dia lindo Ou de um final de semana Contigo Vendo o teu sorriso E eu tô tentando te fazer entender Que não tem mais o porquê te esconder Que eu tô perdidamente apaixonado Por você Por você Por você Por você Eu poderia tentar escrever sobre você Eu poderia tentar Eu poderia Eu poderia tentar Poderia 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 Legenda Adriana Zanotto